Olá, bom dia! São 10 horas e o Boletim em Tempo, manhã desta sexta-feira começa agora. Um preso do regime semi-aberto foi executado na noite desta quinta-feira no Gilberto Mestrinho, Zona Leste. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, Alex Damião Matias dos Santos, de 35 anos, foi executado com quatro tiros no pescoço no fim da tarde desta quinta-feira, aqui na Rua Prata, no Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. A vítima jogava futebol com os filhos, quando dois homens ainda não identificados se aproximaram e efetuaram os disparos a queima-roupa. Alex morreu embaixo desta caixa d'água. O crime aconteceu na frente da casa onde ele morava. Segundo a polícia, os dois suspeitos fugiram a pé. Os quatro disparos atingiram o pescoço e os dedos das mãos da vítima, que morreu na hora. A polícia suspeita de um possível acerto de contas. Alex cumpria pena de regime semi-aberto. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Homem acusado de roubos no centro de Manaus é preso no terminal da Constantino Nery. Sinetran divulga balanço de assaltos a ônibus na capital. Veja no nosso resumo de notícias. O Sindicato das Empresas de Transporte do Amazonas, Sinetran, divulgou nesta quinta-feira um balanço sobre os assaltos a ônibus no primeiro trimestre de 2017. Foram 842 ocorrências registradas e, segundo o Sinetran, o prejuízo já passa de R$ 240 mil. Uma das alternativas para evitar os crimes, segundo o sindicato, é o pagamento das passagens por meio dos cartões Passa Fácil. Já são 49 pontos de créditos espalhados pela capital, além do site passafácil.sinetran.com.br. Três homens foram presos na noite desta quinta-feira no Morro da Liberdade, na Zona Sul. Os suspeitos trocavam tiros com um grupo rival quando foram avistados por policiais militares da Força Tática. Eles tentaram fugir, mas acabaram batendo contra a viatura. Vanderlei da Cunha, Márcio Carioca e Rai Martins foram presos e, com eles, foram apreendidos um fuzil calibre .556, dois revólveres calibre .38, um revólver calibre .32, todos com numeração raspada e munições. Segundo a polícia, o trio foi enviado ao local para eliminar um rival do tráfico. Eles foram levados ao primeiro distrito integrado de polícia, onde foram autuados. Ainda nesta quinta-feira, Igor Rangel Cordeiro foi preso no Presidente Vargas, Zona Sul. De acordo com a polícia, Igor fazia dois homens reféns e, ao ser avistado pela polícia, tentou escapar pelo interior do Terminal 1. Os policiais militares fecharam o cerco, mas Igor, que estava armado, reagiu e acabou atingindo um passageiro com um tiro nas costas. O bandido foi imobilizado e preso. Com ele foi encontrada uma mochila com 13 celulares e R$ 189. Igor, que já tem passagem pela polícia, foi levado ao primeiro Jeep, onde foi autuado. O passageiro, que foi baleado, foi socorrido e levado até um dos prontos-socorros da capital. Apesar do susto, ele não corre risco de morte. E no Santa Luzia, Zona Sul, um homem foi executado com quatro tiros. Para a polícia, o crime está ligado com a disputa pelo tráfico de drogas na região. O crime aconteceu quando a vítima passava neste beco conhecido como 1º de maio e que divide o bairro Santa Luzia do Morro da Liberdade. Harrison dos Santos tinha 30 anos e estava desempregado. Segundo a família, ele era usuário de drogas. Para acontecer essa fatalidade, para mim, houve um pouco de envolvimento, né? É isso que eu acho, eu acho. Não estou firmando porque eu não convive com ele diretamente. Testemunhas contaram à polícia que três pessoas chegaram e efetuaram os disparos. Um homem que estava com Harrison também foi atingido pelos tiros, mas conseguiu fugir. Ninguém ainda foi identificado. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso e acredita em acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Estamos em primeiro lugar de audiência. Muito obrigada a você que está acompanhando, nesse momento, o Boletim Tempo. Especialistas prevêem mais uma cheia recorde para o Amazonas. Na semana que vem, a Prefeitura de Manaus deve começar a construir pontes de madeira e cadastrar moradores de 14 bairros na capital. Jefferson ainda lembra os estragos causados pela cheia de 2012. Muito prejuízo, a gente teve aqui prejuízo para mais de 50 mil e ninguém chegou para ajudar a gente. Era água entrando pela frente, entrando por trás. Foi quando a água do Rio Negro invadiu as ruas do centro da capital. Aqui na rua Barão de São Domingos, o dono dessa loja levantou o piso em 2012, mas nem assim escapou. A gente teve que aumentar, né, porque foi difícil que encheu, né, encheu totalmente aqui. O rio transbordou e aqui ficou tudo alagado, cara, o cara andava de bota, né. A ameaça de cheia histórica este ano já fez lojistas ficarem alertas. A gente está um pouco preocupado, mas já estamos mais prevenidos já, já despreocupados um pouco que já temos madeira para ajeitar, já estamos se preparando para ela, né. Se no centro é assim, imagina para quem mora em áreas de risco, como no São Jorge, zona oeste da capital. Na parede, a marca da cheia de 2012, quando o Rio Negro atingiu a marca histórica de 29 metros e 97 centímetros. E é por causa do medo da cheia deste ano que a Defesa Civil já vai começar a fazer na semana que vem as passarelas em 15 áreas de risco aqui na capital. A previsão é que se comece a fazer essas passarelas já agora na semana que vem, porque o rio já está chegando, já está alagando o local. E a gente já vai começar na semana que vem a fazer essas passarelas aqui no São Jorge. Sérgio mora com a família nesse barraco de madeira. Já teme ter a casa alagada de novo. É muito bom não, porque devido às pessoas que trabalham, às crianças, nós temos crianças aqui, né. Então, ontem, outra situação aqui, o meu irmão, a gente aqui de trás, tudo, ficaram sem poder sair, devido a essa enchente que deu. A dona Francisca também está preocupada. Eu já estou preocupada, mano, de levantar minhas coisas, não tem como levantar. E é difícil, mano, muito difícil, é muito difícil aqui mesmo. Hoje, a Semarge visitou o Beco Bragança. Eles querem antecipar o cadastro dos moradores que devem ser afetados durante a cheia. A gente já está adiantando porque é certo a cheia. Então, hoje a gente está reconhecendo como vai ser desenvolvido o trabalho, quais são as maneiras que a gente vai se movimentar, a logística todinha. O mesmo trabalho também é feito em 14 áreas da capital que devem ser atingidas pela cheia deste ano. Vamos falar de esporte? Nessa quinta-feira, a seleção brasileira feminina fez um treino tático aberto no estádio Carlos Zamit, melhor para a torcida, que viu de perto as estrelas do time. Sabe aquele dia que você está em casa e, de repente... Recebi a ligação para vir. Quando soube que era, só para cá. Difícil recusar um convite desse, né. E essa é aquela lembrança para guardar na memória. Uma experiência única na nossa vida. Aonde que eu ia imaginar que eu ia treinar com a seleção brasileira feminina. Chegar na escola amanhã, adivinha quem treinou com a seleção brasileira? Colete, calção, foto, para a vida inteira. Os dois são goleiros da categoria de base do nacional. O treino não foi especial só para eles, mas também para a torcida, que pela primeira vez pôde acompanhar a seleção de perto. Marta, Cristiane, todas elas são especiais. E já que o ingresso para o jogo de domingo. Nem o sol espantou os torcedores. Aproveitamos e usamos a sombrinha aqui por causa do calor, que é muito grande, mas nem por isso deixamos de estar aqui torcendo por elas, pelo sucesso delas, né. Esses funcionários deram aquele jeitinho brasileiro para também assistir ao treino. Nós trabalhamos aqui, deu um tempinho aqui, nós estamos aqui em cima, só para presidiar a seleção aí. Todo mundo queria vir Marta, Cristiane, Debinha e companhia. Alguns tiveram sorte, conseguiram um autógrafo. A Camilinha, aí ela pediu para ir às três, a gente ficou lá guardando. E ela autografou a camisa dela. Estamos aqui, né, tentando. Bacana que vai ser aguardado. Sim. E você, está feliz pela camisa? Sim. Em campo, a técnica Emile Lima fez uma atividade com bola e cobrou o empenho das meninas. As atletas já entenderam o recado. Ela quer bastante vontade, intensidade, quer sempre que a gente esteja bem inspirada para treinar e graças a Deus a gente está sempre vindo aqui e fazendo o nosso melhor. A lateral direita Letícia é cara nova nesta seleção e quer aproveitar a chance. É uma oportunidade muito boa para mim, para representar o meu país e ao mesmo tempo aprender ainda mais com elas. Desde que as meninas da seleção brasileira chegaram aqui em Manaus na última segunda-feira, elas só tinham treinado com o clima nublado. Assim fica até mais fácil, né? Desta vez, dá para dizer que elas sentiram o calor aqui da cidade. É porque o sol estava escaldante. As goleiras sofreram. Esse esforço todo é para chegar voando no amistoso de domingo, quando as meninas do Brasil enfrentam a Bolívia na Arena da Amazônia. O jogo é às sete e meia da noite. Vamos torcer por elas, né? Muito obrigada pelo primeiro lugar de audiência. Obrigada a você que acompanhou hoje esta edição do nosso Boletim em Tempo Manhã. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já.